A polícia civil da cidade do Jordão, nos dias 18 e 19 do corrente mês, acabou prendendo três pessoas acusadas de estupro de vulnerável de um adolescente de 13 anos, fato este que ocorreu na cidade de Jordão. Essa adolescente teria sido abordada na rua por um dos autores e depois disso ele acabou levando ela para uma residência onde estavam os outros dois autores, quando deram bebida alcoólica a menor e posteriormente, já mais à noite, levaram ela para outra residência abandonada onde deram mais bebida alcoólica a ela e local este em que os três abusaram sexualmente da mesma após essa estar embriagada. Não bastasse isso, os três autores acabaram ainda gravando a cena de estupro desta adolescente. A polícia civil tomou conhecimento do fato, representou pelo pedido de prisão preventiva e pelo pedido de busca e apreensão desses aparelhos celulares. O Ministério Público, tão logo soube do fato, opinou pela expedição dos mandados de prisão e busca e apreensão. Com estes mandados em mãos, os policiais civis, juntamente com os policiais militares da cidade do Jordão, no dia 18, prendeu dois autores e no mesmo dia, eles desceram o rio Taralacá, descendo umas cinco horas de barco, onde conseguiram prender o outro acusado. Na data de hoje, eles estarão sendo recambiados aqui para a delegacia de Taralacá, onde eles serão interrogados e, posteriormente, serão recambiados ao presídio Moacir Prado. Quero aqui deixar uma alerta para essas pessoas que cometem este tipo de crime, que a polícia civil, a polícia militar, o Ministério Público e o Poder Judiciário está atento a estes crimes e, tão logo nós tomamos conhecimento dos fatos, nós procuraremos dar uma resposta a estas pessoas, porque este tipo de crime não é aceitável na sociedade em que nós vivemos.